Aprendi esse truque em um restaurante. Peito de frango que derrete na boca, fica super delicioso e suculento. Para começar, vamos utilizar 600 gramas de peito de frango. Aqui no total deram 3 peitos. Com uma faca, vamos fazer um corte bem no meio deles e depois abrir. Assim como estou fazendo aqui, agora iremos utilizar 3 pedras de gelo. Colocamos uma no meio de cada frango. Feito isso, nós iremos temperar. Use os temperos que você mais gosta. Aqui estou usando páprica a gosto, orégano e sal. Espalhe bem esses temperos sobre o frango. Vou pegar agora 50 gramas de manteiga. Vou adicionar a manteiga na frigideira, deixe a manteiga derreter bem e comece a fritar os frangos. Aqui iremos tampar e deixar na frigideira por 7 minutos em fogo médio para baixo. Passado o tempo, vamos virar para fritar o outro lado também, deixe aqui por mais 7 minutos. Feito isso, é só retirar os frangos da frigideira e reservar por enquanto. Vamos utilizar agora 3 batatas médias. Aqui eu já descasquei elas e vou cortar em cubos pequenos. Leve as batatas para a frigideira para fritar. Vamos utilizar a mesma frigideira do frango, não precisa lavar. Assim ficará um gostinho delicioso nas batatas. Vamos cortar também uma cebola em tiras e adicionar junto as batatas. Mexa tudo muito bem e deixe refogar por cerca de 2 minutos. Aqui iremos ralar também 2 dentes de alho. Deixe tudo refogando aqui até que estejam bem douradinho. Enquanto isso, irei cortar 120 gramas de bacon. Vou cortar em pedaços pequenos. Adicione junto aos demais ingredientes e mexa tudo muito bem. Gente, o cheirinho que está subindo aqui é maravilhoso. Esse frango dá água na boca só de olhar. Vamos colocar o frango por cima desses ingredientes e deixar por mais 7 minutos. Mas lembrando de deixar sempre em fogo médio. Enquanto isso, iremos preparar um molho para esses frangos. E em uma tigela, adicionamos 3 colheres de molho de tomate e também 3 colheres de molho shoyu. Para finalizar, adicione uma colher de mel também. Misture tudo muito bem e vamos pincelar esse molho sobre o frango. Agora é bem simples. Vamos levar tudo ao forno já pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. E já está pronto, pessoal! Vejam que maravilha que ficou! Finalize com a salsinha por cima. Nos conte de qual cidade, estado ou país vocês estão assistindo o nosso vídeo. Eu adoraria te mandar um abraço muito especial. E agora é só servir e se deliciar. Garanto que se vocês fizerem assim, não vão querer comer de outra forma. Aproveite para nos deixar uma nota de 0 a 10. Sua opinião é muito importante para nós. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Um abraço e até o próximo vídeo!